Fala galera, Fear the Sphere aqui com o nosso modo Carreira Manager. Muito bem galera, estamos atuando, jogando pelo Sheffield United. No último episódio, nosso último jogo terminou 3x0 pra gente contra... Não lembro o nosso adversário, mas beleza, foi 3x0 do mesmo jeito. E hoje a gente já inicia esse episódio com um jogaço aí contra o Brentford. O Brentford que também é um dos adversários aí, digamos assim, chatos do Sheffield United. Mas beleza, a gente vai aí jogar com o nosso time em reserva pra cima deles, hein? Jogo válido pela Futebol League One, que é justamente a Liga Nacional que o Sheffield United está participando nessa primeira temporada. Muito bem, um pequeno desafio de habilidade aí. Às vezes eu mostro, às vezes eu não mostro. A dica é quando eu consigo eu mostro, e quando eu não consigo eu não mostro, né? Obviamente. Muito bem galera, a bola está rolando. O Sheffield United vem pra campo com o seu time em reserva, como eu já falei. E o jogo começa muito bom. Olha só, o Porter conseguiu fazer esse domínio. Baxter, que lançamento do Baxter, Baxter Maigua, conseguiu o domínio. Ele fez um cruzamento, o Porter deu tempo de dominar, virar e mandar pro fundo do gol. 3 minutos de jogo, galera. Primeiro chute a gol do Sheffield United. E a bola já está lá dentro, apesar de ter 3 jogadores aí na frente do Porter. Na hora do chute ele conseguiu chutar e ainda fazer o gol, hein? Olha só o Whaley, olha só o chute. O goleirão conseguiu salvar e aí a zaga tira de lá pelo time do Brentford. Mas o Sheffield United não desiste, olha o chute. De novo a bola sobrou e aí não, teve jeito, o Porter até ganhou uma conquista aí meio estranha. Marque um gol de voleio por cobertura. Tá, o FIFA considera esses chutes aéreos de voleio, mas não foi por cobertura nunca, né? Então, valeu aí pela conquista, apesar de não ter merecido. Olha só agora o Baxter, o chute de primeira. A bola sai à esquerda do gol. Por enquanto o Sheffield United dominando as ações do jogo, hein? E continua assim no segundo tempo. O time do Sheffield United tentando chegar. O Brentford tentando parar o Sheffield United. Mas a gente sabe que é muito difícil parar o Sheffield United. Olha só o Murph conseguiu o domínio na entrada da área. O chute, o goleirão se esticou e conseguiu mandar para escanteio. O Sheffield United não para por aí. Olha só agora o Porter conseguiu o domínio, adiantou a bola. E eu não preciso comentar, né, galera? Que golaço do Porter. O chute de fora da área. A bola pegou um efeito ali. Não sei se esse seria o efeito do purshot. Literalmente não sei, né? Disseram que o purshot só faz a bola cair mais rápido. Mas beleza, o importante é que foi gol. Não importa como. O importante é que a bola entrou. E foi um golaço do Porter. Olha só o Maiga conseguiu o primeiro drible. Chute para o gol. A hora que abriu espaço, a bola foi na trave. Voltou e aí assim a zaga tirou. A bola de lá. Murphy agora conduzindo a bola para o ataque. A zaga já chegou. Tanto o zagueiro como o lateral conseguiram alcançar ele. Ele conseguiu chegando ali de fundo. Fez o cruzamento. Ele. Olha só o chute. Quase, quase, hein? Era o Baxter ali. Tentando um chute de primeiro. Eu achei que até ele estava impedido. Mas não tem problema. Acabou o jogo. 3 a 0. O Sheffield United para cima do Brentford. Muito bem. Nosso próximo jogo é contra o Scunthorpe United. Muito bem, hein? Mais um jogo aí importante para o Sheffield United. Outro desafio de habilidade aí. Dessa vez eu estava tentando acertar aquela cestinha lá no fundo. Eu não sei se consegue ganhar algum ponto ou perder algum ponto acertando ela. Eu sei que se acertar os amarelinhos ali eu perco, né? Mas vocês podem ver a bola sempre passava pertinho dela, mas não acertava. Olha só. Consegui aí o desafio de habilidade. Acho que não sei se era um nível lendário esse ou de prata. Mas não tem importância também não. Acho que era o de prata, né? Muito bem. Olha só o Sheffield United, King. Já fez a primeira jogada e vocês viram ali. O zagueirão em meio segundo virou uma bicicleta e conseguiu tirar a bola dali. E Somoza agora o chute para o gol. Essa bola foi perigosa. Foi muito perigosa, mas acabou saindo. Indo direto para fora. Olha só agora quem está chegando é o Scomptorff. Scomptorff, não lembro o nome deles mais. E o Burton mandou para o fundo do gol mais um gol de cabeça da máquina para cima do Sheffield United. Eles só fazem gol de cabeça no Sheffield United. Fala sério. Não lembro quando é que foi o último que eles chegaram. Fizeram uma boa jogada. Acho que eles nunca fizeram uma boa jogada, né? Mas beleza, a gente convive com isso. Olha só o King fazendo agora uma boa jogada. Mas na hora do chute a bola foi na trave. Que pena, que pena. Jogo. Não lembro se é a J-Paint Trophy ou a Capital One. A gente vai ver isso aí logo, logo. Olha só a bola sobrou no Taylor. Que cagada do Taylor. O importante é que ele fez o gol, hein? A bola foi sobrando, foi sobrando, foi sobrando. Olha só, foi esbarrando, sobrando. Três na marcação deles. Os três ficaram bobinhos e o Taylor foi lá. Mandou para o fundo do gol, empatando o jogo contra o Scunthorpe United. Muito bem. Olha só o Taylor de novo. Agora conseguiu o cruzamento. E o King, galera, contando com a sorte aí. Marlon King fazendo mais um para o Scunthorpe United. Que vira o jogo para cima do Scunthorpe United. Olha só, mais uma vez para vocês curtirem. Marlon King aproveitando aí um rebote mal dado pelo goleiro. Olha só o Taylor agora tentou encobrir o goleiro. Mas a zaga conseguiu ficar com ele e sair de lá. Olha só agora o King. Belo domínio do King tirando da zaga. Ele foi para cima ter o chute. O goleirão não conseguiu chegar. A bola foi na trave e no rebote. E o Murphy ali, se não me engano, conseguiu perder o gol. Muito bem. Olha só o Sheffield United de novo. Doyle com a bola. Conseguiu abrir no Somoço. O Somoço esperou um pouquinho. Quase perdeu a bola aí. Ela sobrou no Gesey Rodrigues. Gesey Rodrigues, bela jogada. Olha só, conseguiu levar para o meio o chute para o gol. E ele não perdoa, galera. 90 minutos de jogo. Quando tudo parecia decidido. O Gesey Rodrigues foi lá e fez ainda mais um para ficar mais bonito para o Sheffield United. Humilhar aí 3x1 de virada para cima do Skontorff United. Muito bem, jogo. Válido pelo J-Pint Trophy. Muito bem. Agora sabemos o que foi. Muito bem, galera. Ainda dá tempo para mais um jogo. O jogo vai ser contra o... Esqueci o nome deles. Mas beleza. Não tem importância. Peter Borg. Não sei falar esse nome também. Não importa. O que importa é que o Sheffield United vai estar em campo. Todo jogo que tem o Sheffield United é um jogo bom, né, galera. Fala sério. Sheffield United, como diz o tema desse episódio, está progredindo. O time está certinho em campo. Está se ajustando. E está ficando um pouquinho mais fácil jogar com o Sheffield United. Muito bem, galera. Jogo aí contra o Peter Borg. Não sei falar mesmo esse nome. Mais um desafio de habilidade aí. Esse daí demorei, demorei, demorei. Mas fiz, né. Muito bem. Sheffield United... Está acabando a... Eu não lembro se já passou o Deadline Day ou não. Nossa, acertar aquele alvo ali foi um sacrifício. Precisava de 8 mil pontos. Consegui faltando dois segundos só. E o jogo ainda conseguiria mil mais ali naquele último chute. E o jogo não perdoou. Ele não deu tempo para aquele último chute. Olha só, com quatro minutinhos de jogo, Eire conseguiu um belo chute, mas a bola saiu por cima do gol. Esse jogo aí não teve grandes emoções. Jogo válido pela Futebol League One. O primeiro tempo terminou assim, rapidinho, sem muitas chances. O único... A melhor jogada, acho que foi aquela lá mesmo. Olha só o Eire de novo, ele conseguindo ganhar da marcação. A bola sobrou no Porter e ele quase fez o goleirão. Fez uma defesa sensacional ali, hein. Olha só agora o Murphy saiu na frente, o chute para o gol. O chute rasante, um chute forte. Pegou na veia e mandou para o fundo do gol. 68 minutos apenas, hein. 68 minutos de jogo. Aí sim o Sheffield United conseguiu abrir o placar. Aos 87 ainda teve essa chance com ele, mas o goleirão estava salvando deles aí. Enfim, não teve muitas chances esse jogo, não. Terminou foi 1 a 0 para o Sheffield United. Eles não tiveram nenhuma chance clara de gol. Todos eles deram um chute e foi para fora, ainda por cima. Mas, de qualquer forma, o Sheffield United gostou, né, galera. O Sheffield United aproveita. Vamos dar uma conferida aí na tabela. O Sheffield United líder isolado da Football League One. Exatos 7 pontos de vantagem para o Wolverhampton. O Sheffield United que tem a melhor defesa e o melhor ataque ainda nesse campeonato, hein. Parabéns aí ao Sheffield United realmente soberano. Já na artilharia, o Sheffield United, os jogadores ainda estão meio ali para trás. Mesmo tendo o melhor ataque, os gols estão bem divididos no meu time, né. Então, é nisso que eu estou apanhando. Ainda mais nas assistências, os jogadores aí estão subindo. Muito bem, galera. Por hoje era isso. Logo, logo então, a gente volta com mais aí do modo carreira manager. Falou! 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 O que é isso?